Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o cupom da vez ele realmente me pagou. Então se você não quer perder dinheiro, se você não quer cair em golpe, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou estar sanando aí todas as suas dúvidas possíveis sobre o cupom da vez. Bom gente, primeiro de tudo, tá? Cupom da vez nada mais é aí que um aplicativo pra você tá validando alguns cupons de descontos, tá? Mas será mesmo que dá pra tirar uma boa, né, grana assim todos os dias? Como que é? Eu vou estar explicando tudo pra vocês. Gente, eu tô quase assim uns 4 meses usando ele e nesse tempo que eu estou usando ele eu vi que ele é um aplicativo bem prático, bem fácil de se utilizar e não tem mistério, tá? Não tem segredo mesmo. É um aplicativo que a gente só vai mesmo tá validando, sabe essas lojas famosas, tint famosas mesmo, como a Amazon, as Caso Bahia a gente vai estar validando cupons de desconto. A gente vai estar colocando esses cupons dentro do próprio cupom da vez pra estar vendo se tá válido ou não, se tá ok ou não. Basicamente é isso. E aonde a gente acha esses cupons? No próprio aplicativo. O aplicativo mesmo ele te manda vários cupons. Isso, gente, de madrugada mesmo, às vezes eu vou lá, fico fazendo. Então não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer qualquer horário do seu dia, porque o aplicativo ele funciona 24 horas. E aí você também pode estar sacando, tá? Você também, se você não quiser, deixa acumular, né? Até porque tá chegando Natal, Ano Novo, né? A gente sempre quer uma rinda aí complementar pra ajudar nas contas, nos presentes, enfim. Então é realmente, gente, ó, eu vou te falar com sinceridade. O aplicativo oficial ele paga, eu não sei outros aplicativos, tá? Porque eu sei, muitas pessoas acabam falsificando o aplicativo pelo fato dele tá pagando bastante, pelo fato dele tá aí ajudando muitas pessoas e também, né, por tá muito famoso, acaba às vezes caindo aí e as pessoas replicam, enfim. O aplicativo oficial ele paga. Eu tô conseguindo tirar de 280 a 300 e pouco todos os dias, tá? Você pode tá sacando todos os dias na sua conta ou você pode deixar acumular que não tem problema nenhum. Mas o cupom da vez oficial ele paga e eu vou deixar o site aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Se você vê alguém falando assim, ah, você vai ficar rico, vai ganhar 5 mil, 10 mil por mês, gente, não caia nessa. Mas acredito eu que um valor, assim, considerável, né, se você deixar aí principalmente acumulando, vai tá dando um valor bem legal, né? Porque se eu tô conseguindo fazer 250, mais ou menos, essa faixa aí, imagina no final do mês tá uma boa aí grana pra tá pagando aluguel, uma compra do mês, então tá valendo a pena sim. Gente, eu não sei até quando vai durarem as vagas do cupom da vez, então aproveita a oportunidade, tá? Que tá aí final do ano, então é muito interessante a gente tá começando aí, né, a tá fazendo uma renda complementar com um aplicativo bem prático e bem fácil, que é o cupom da vez, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e tchau!